Em 1986, um reator da usina nuclear de Chernobyl na Ucrânia explodiu, liberando uma quantidade massiva de radiação. Hoje, após três décadas, Chernobyl ainda é sinônimo de catástrofe, medo e mistério. Mas como está Chernobyl hoje em 2024? Após o desastre, uma área de 30 quilômetros ao redor da usina foi transformada na zona de exclusão, uma região onde o tempo parece ter parado. Prédios abandonados, veículos deixados para trás e o que é mais impressionante é a natureza retomando seu lugar. Mas a história de Chernobyl não termina na devastação. Na verdade, ela está longe de ser um conto de ruínas abandonada. Os primeiros anos após o acidente foram de desespero e caos. Milhares de pessoas foram evacuadas às pressas, deixando tudo para trás. Pripyat, a cidade construída para abrigar os trabalhadores da usina, foi abandonada de um dia para o outro. Seus prédios ainda abrigam as memórias de quem viveu naquele local. Brinquedos, livros escolares, utensílios de cozinha, todos cobertos por uma camada de poeira e de isolação. Mas hoje Pripyat é um dos destinos turísticos mais bizarros do mundo. Se você ouviu direito, em 2024, Chernobyl se tornou um ponto turístico. Todos os anos, milhares de pessoas visitam a zona de exclusão. Com guias treinados, os turistas podem explorar o resto de Pripyat. Visitar o lendário parque de diversões e com sua roda gigante nunca usada. E até se aproximar da icônica usina nuclear. Todos eles equipados com dosímetro para medir os níveis de radiação. Os visitantes mergulham em um cenário que parece saído de um filme pós-apocalíptico. É surpreendente. E é seguro. Pelo menos em áreas específicas onde os níveis de radiação são monitorados de perto. A cidade de Pripyat, com sua arquitetura soviética, tem sido engolida pela vegetação. Árvores crescem dentro dos prédios, ruas estão cobertas de gramas altas e animais selvagens vagueando livremente. Esse retorno da natureza é um dos espectros mais fascinantes da zona de exclusão. O que uma vez foi uma área de morte e destruição, agora é um refúgio para a vida selvagem. Lobos, linces, raposas, cervos e até ursos são avistados com frequência. A ausência de humanos permitiu que a fauna prosperasse criando um ecossistema único e intrigante. E por falar em cientistas, Chernobyl também é um laboratório vivo. Pesquisadores de diversas disciplinas estudam a zona de exclusão para entender os efeitos a longo prazo da radiação no meio do ambiente e na saúde. O solo, a água e a vida selvagem são monitorados continuamente. Um dos estudos mais intrigantes foca nas chamadas florestas vermelhas, a área onde as árvores morreram e ficaram vermelhas logo após o acidente devido a alta radiação. Essas áreas ainda são altamente radioativas e a decomposição das plantas é lenta, criando um ambiente surreal. Mas a natureza não é a única em surgir nas cinzas. As tecnologias também evoluíram. Em 2016, um novo sarcófago gigante foi colocado sobre o reator número 4. Esta estrutura colossal foi projetada para conter a radiação e permitir o desmantelamento seguro do antigo sarcófago. Essa gigantesca construção custou cerca de 2 bilhões de euros, mas é algo extremamente necessário, pois aquela radiação não pode vazar. Mas ainda assim, nem tudo é positivo. A área dentro da zona de exclusão permanece altamente contaminada, tornando algumas partes inabitáveis por milhares de anos. Os níveis de radiação variam significativamente, exigindo monitoramento constante e precauções rigorosas. Mas qual seria o futuro de Chernobyl? É uma questão complexa. Por um lado, os planos é transformar a zona de exclusão em uma reserva natural oficial, aproveitando o renascimento da vida selvagem. Por outro lado, os desafios de descontaminação e monitoramento da radiação são enormes e continuarão por muitos anos. A usina de Chernobyl está em processo de descontaminação, requerindo décadas de esforços contínuos. Mas também temos algumas tecnologias que estão sendo testadas em Chernobyl, desde drones que mapeam a radiação e até robôs que ajudam a descontaminação. Cientistas estão explorando formas de usar micro-organismos para decompor materiais radioativos, uma fronteira promissora na biotecnologia. Além disso, a energia solar está começando a encontrar o seu lugar na asfasagem de Chernobyl. Em 2018, uma pequena planta solar foi inaugurada perto da usina, simbolizando um novo começo para uma era devastada. Ainda assim, há muitos mistérios envolvendo Chernobyl. Exploradores urbanos, turistas e cientistas têm contado histórias que vão desde peixes deformados até figuras fantasmagóricas vagando pelas florestas abandonadas. Um desses casos mais documentados envolve um peixe mutante no rio de Pripriate. Pescadores e cientistas relatam encontrar peixes com deformidades notáveis como barbatanas extras e crescimentos anormais. Estudos mostram que os níveis elevados de radiações no rio causam mutações genéticas significativas, resultando em deformidades físicas visíveis. Outro desses relatos é o lobo de Chernobyl. A zona de exclusão agora é um refúgio para a vida selvagem devido a sua ausência de humanos. Hoje ela abriga uma população crescente de lobos. Visitantes e pesquisadores relatam avistar lobos com comportamentos anormais e características físicas ligeiramente alteradas, como tamanhos maiores e padrões de pelagens incomuns. Insetos gigantes também têm sido avistados na região. Visitantes e trabalhadores relatam ver formigas e besouros de tamanhos significativamente maiores do que o normal. Alguns estudos indicam que a radiação pode ter acelerado o crescimento desses insetos, resultando em exemplares extremamente maiores do que o normal. No entanto, nem todos os relatos são facilmente explicáveis pela ciência. Há histórias mais sinistras de avistamentos de criaturas fantasmagóricas, exploradores urbanos e turistas que visitam a zona de exclusão. Frequentemente relatam visões de seres com aparências distorcidas que lembram figuras humanas, mas com características monstruosas, como olhos brilhantes e membros alongados. Esses relatos muitas vezes são considerados lendas urbanas, mas contribuem para a aura do mistério de medo de Chernobyl. E assim Chernobyl permanece um enigma, um lugar onde o passado, o presente e o futuro acabam se entrelaçando de maneira complexa. Apesar de todo o desastre, Chernobyl continua muito bem viva. Mas conta aí pra gente, você já teve vontade de ir em Chernobyl? Você conhece alguém que já viu alguma coisa estranha em Chernobyl? Conta aqui pra gente nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar aquele sininho de notificações pra ajudar a gente, viu? E outra coisa, se puder, clica aí no Valeu Demais pra ajudar a gente nesse canal, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo e tchau!